Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América num claro instante, depois de exterminada a última nação indígena. E o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá, empávido que nem Mohamed Ali, Virá que eu vi, apaixonadamente com o Peri, Virá que eu vi, Tranquilo e infalível como Bruce Lee, Virá que eu vi, Foché, tua Foché, filhos de Gandhi, Um índio preservado em pleno corpo físico, Em todo sólido, todo gás e todo líquido, Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico, Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, O objeto, sim, resplandecente, Descerá o índio, E as coisas que eu sei que ele dirá, Fará, não sei dizer assim, de um modo explícito, Virá, empávido que nem Mohamed Ali, Virá que eu vi, Apaixonadamente com o Peri, Virá que eu vi, Tranquilo e infalível como Bruce Lee, Virá que eu vi, Foché, tua Foché, filhos de Gandhi, E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, Surpreenderá a todos, não por ser exótico, Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, Quando terá sido o óbvio. Overseas de nada mais acryptose, Foi tudo o óbvio. Legenda Adriana Zanotto